Oi Aliança das Princesas, tudo bem com vocês? Como eu falei, a gente tem convidado no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, né, que tá aqui do meu lado, essa pessoa aqui maravilhosa, que é o Fábio do canal Mania D, falei certo? Mania D? Falou certíssimo. Isso. É isso mesmo. E basicamente o que aconteceu foi que ele me mandou um e-mail perguntando se eu queria gravar um feat com ele, porque eu tinha me inscrito no canal dele, e o motivo pelo qual eu me inscrevi no canal dele é porque os vídeos de Xirra dele são muito bons, e gente, vocês sabem que eu critico muitos canais que fazem vídeo de Xirra, e que só querem saber do He-Man, e que comentam umas coisas assim, tipo, nada a ver com o desenho, assim, sabe, tipo, tentando achar, eu não sei como fala isso, Tipo, tentando achar coisa onde não tem, sabe, pra poder encaixar no canal, e ele não faz nada disso, ele fez vídeos muito bons, que eu adorei, aí eu me inscrevi no canal dele, aí quando ele me chamava fazer o feat eu topei, então estamos aqui hoje fazendo esse vídeo, e vou deixar ele se apresentar melhor. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu fiquei muito feliz da Ingrid ter aceito o meu pedido pra gente fazer uma collab aqui no canal dela, obviamente eu vi que ela se inscreveu no meu canal e eu fiquei muito contente, eu espero que vocês gostem ainda da nossa collab. E os links pro canal dele e pras redes sociais vão estar todos aqui na descrição também, então se inscrevam, sigam, e é isso, vamos apoiar criadores de conteúdo que fazem conteúdo decente. Valeu, porque tá todo mundo precisando, eu acredito. Sim, bom, o objetivo desse vídeo aqui não é fazer, quer dizer, é um top 10 momentos de She-Ra, mas a gente não vai falar as coisas em ordem, porque é ficar muito confuso. Então, ele vai ser um 10 melhores momentos, não necessariamente na ordem que a gente vai falar aqui. E, então, quer começar falando um dos seus momentos? Pode ser de qualquer temporada. Qualquer temporada. Qualquer temporada. Eu vou falar daquele que eu acho que você vai falar primeiro, pra eu não perder o momento. Não, eu tô brincando. Eu vou falar do final da quarta temporada. Ah, sério? Nossa, não era o que eu ia falar primeiro. Eu não sei se você vai falar esse primeiro, então eu decidi falar desse primeiro, que pra mim foi muito impactante, o diálogo final de Double Trouble com a Felina. Foi incrível, não esqueço e cito nos vídeos até hoje, onde você já pensou que o problema pode ser você e não as demais princesas? Não foi só isso que aconteceu no diálogo deles. Mas, de certa forma, a Felina ficou sem chão ali. Eu, pelo menos, teria ficado sem chão. E foi um momento que me marcou bastante no final da temporada. Eu ia falar desse momento também, mas não era um dos primeiros que eu ia falar. Eu acho esse momento muito importante, porque se não fosse por ele, eu acho que a Felina não teria tido toda essa redenção que ela teve na quinta temporada. E as pessoas ignoram isso, porque o momento que ela conversa com a cintilante foi a virada de chave. Mas as pessoas se esquecem que, antes dessa virada de chave, ela teve essa conversa com Double Trouble, em que ela levou esse tapa na cara metafórico. Que depois ela levou um tapa na cara de verdade mesmo. De verdade. Mas você acha que a Scorpia também ajudou? Acho, acho. Mas eu acho que foi um momento importante, porque que nem você falou do negócio do Ah, talvez o problema seja você. Às vezes as pessoas precisam ouvir isso, sabe? Elas ficam tipo, o mundo inteiro está contra mim, então. Mas isso acontece muito com a Felina, até mesmo eu tenho que ressaltar o roteiro da última temporada, porque ela não ficou, oi, eu sou boazinha, sou uma princesa. Não, ela continuou sendo chata do jeito que ela é, mesmo tendo toda a redenção, se tornando mais humilde. Então, foi um momento muito legal da última temporada. Sim, é uma coisa que também eu elogio, que ela e a Dora, elas continuaram tipo, se provocando, mesmo já tendo pelas casas. Gente, ela falou assim, uma cidade que odeia princesas? Devo comprar uma casa aqui? Sim. Eu acho que isso foi um ponto positivíssimo. Mas e aí? Qual que é a sua... Bom, já que estou falando nisso, eu não poderia... Eu não poderia deixar de falar do beijo, que foi com certeza... Não é um top, mas esse é com certeza o meu momento mais favorito. De Xirra, porque como eu já expliquei em 500 mil vídeos, tipo, esse beijo pra mim foi muito mais do que só a questão do beijo. Foi que eu venho de um histórico, de acompanhar histórias que eu achava que iam acabar com casais LGBTQ+, que não acabaram. Então, teve Voltron, que na minha opinião era pra Chief ter ficado junto, não Clancy, mas assim, eles deram muito a entender que a questão do namorado do Xirra, por exemplo, esse super abordado e não foi. Eu vim de Star Wars, que... Mas essa questão do Xirra, você sabe que teve um hate de fãs do passado na internet. Ah, sim, mas aí Xirra também, né? Eu achei muito ridículo, gente, muito bobo. Não tinha motivo nenhum. E eu achei super importante eles abordarem, mas foi tão de leve. Continua, que eu te atrapalhei. Não, relaxa. Não, eu ia falar... Mas mesmo de Xirra, teve um monte de fãs criticando e, tipo, eles fizeram o mesmo assim, sabe? E eu vim de Star Wars também. E Star Wars, no começo, eu achei que era só eu vendo que a história tava indo pra um caminho que o Finn e o Paul iam ficar juntos. Só que aí a Disney resolveu focar a divulgação do último filme nos dois juntos. Tipo, todos os teasers eles estavam juntos, todos os vídeos eles estavam juntos. Eles lançaram um livro de uma história que eram só os dois. E aí... Então eu não chatei errado. Não! Eu não acredito. E aí eles estavam dando super a entender. E aí chegou no último filme e eles não só não ficaram juntos, como eles quase deram uma namorada pro Paul, sabe? No final. E eu fiquei extremamente frustrada, porque eu me senti enganada, assim, sabe? Pela Disney. Tipo, eu senti que eles me enganaram até onde eles podiam e depois largaram a mão. E aí eu tava com muito medo da mesma coisa acontecer com o Xirra. E no caso, tipo, eu sabia que se acontecesse não seria a culpa da Noel, porque eu tenho certeza que mesmo que não tivesse dado certo, ela lutaria por isso até o final. Mas como também é da Dreamworks e a Dreamworks fez Voltron, eu tava muito com o pé atrás, entendeu? Eu tava muito com medo de que ela fosse tentar até o último segundo e eles não fossem deixar. Então eu não queria criar a expectativa. Só que a quinta temporada não tinha como não criar a expectativa, cara. Porque cada segundo daquelas duas juntas dava a entender que elas iam ficar juntas. Foi todo... Teve... Pra mim teve todo um planejamento, todo um cuidado pra chegar naquele momento do final. Mas eu tenho uma pergunta, já que você escolheu esse com um dos melhores momentos. O que você acha que se tornar canon, né, traz pros jovens, pra quem vai assistir? Porque, de certa forma, a Xirra vai atingir um público mais novo. Obviamente que a gente tá assistindo, que não é tão novo assim. Mas qual a importância que você vê nesse acontecimento? Já que no final de Cora, a gente não viu ela e a Samy ficarem juntas. Mas aconteceu no final de Xirra. Sim. Eu acho... Eu penso muito na própria Noel, que criou o desenho, sabe? Porque hoje ela se identifica como uma mulher lésbica. Mas ela já se identificou como uma mulher hétero. Ela já se identificou como uma mulher bi. E ela é uma pessoa que teve uma heterossexualidade compulsória imposta. Imposta? Essa palavra é imposta. Imposta nela a vida inteira. Inclusive, eu li o livro dela, né? Tem uma parte que ela fala que ela fez uma tatuagem de estrela. Por fazer. E o menino que ela gostava falou que tatuagem de estrela era coisa de lésbica. E ela riu. Mas daquele momento em diante, ela começou a usar uma pulseira em cima da tatuagem pra ninguém ver. E, tipo, é muito pesado isso, sabe? E aí eu fico pensando que ela deve ter crescido. Vendo um monte de desenho acabar com casais héteros. E nunca ter um casal LGBTQ+. E aí ela pensou, cara, quando eu for fazer meu próprio desenho, eu quero fazer algo pra que as crianças que estejam crescendo hoje tenham a possibilidade, sabe? Tipo, saibam que isso existe. Porque ela cresceu sem saber que isso existia. E aí, por conta disso, ela acabou só se descobrindo muito mais tarde. Então, eu acho que ela tem essa intenção. E eu acho que funciona, sabe? Eu acho importante a gente mostrar pras crianças que a possibilidade existe, sabe? Porque a sociedade sempre teve a população LGBT e isso daí é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. As pessoas vão sair mais dos armários, de casa, que não tem problema nenhum. Isso não é normal. Não, eu acho muito tosco aquele argumento de, ah, as crianças estão vendo isso, elas vão ficar gays. Gente, as crianças que hoje se identificam como pessoas gays, lésbicas, etc., nunca viram esse tipo de desenho e se identificam do mesmo jeito. Uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, entendeu? Não faz sentido. Exatamente. Eu partilho aqui com a mesma opinião. E, pelo contrário, tipo, a criança crescer sabendo que existe essa possibilidade pode fazer com que ela cresça muito mais saudável e, tipo, reprimindo muito mais coisas que ela teria reprimido a vida inteira. Em algum momento, isso teria acontecido de qualquer forma, entendeu? Tipo, não é um desenho que vai mudar isso. E vamos lá, qual é o seu próximo ponto? Agora você, né? Já que eu comecei. Ah, não, eu falei o beijo. Sim, você falou do beijo, mas eu comecei. Então, agora vai você. Tá bom. Tá. Nossa, o meu negócio tá cheio de catradora. O próximo tópico, que tá no terceiro, é o retorno da Xirra, na última temporada. Não só porque catradora, mas é porque, gente, aquela cena foi uma das cenas... No momento que ela tá com a Catra no chão. Sim. Não, eu acho que aquela cena inteira, tipo, ela vê a Catra com lavagem cerebral, aí elas brigam, aí ela fica tentando trazê-la de volta, aí ela não consegue, aí ela cai do precipício, aí ela pula, e ela acha que a Catra morreu, e aí ela recupera a Xirra. Todo esse processo ali foi uma das coisas mais emocionantes que eu já assisti na minha vida, assim, não só em desenho, tipo, na minha vida. E foi muito pesada, tipo, mano, eu não sei quem fez o storyboard, quem animou essa cena, mas as expressões da Dora passavam um desespero real, assim, pra quem tava assistindo, sabe? E como eu falei, como eu falei, como eu não sabe, como eu tinha esse medo de que elas não ficassem juntas no final pelas questões da Dreamworks, eu achei que um jeito de garantir que isso não aconteceria, já que estava claramente tendendo pra isso acontecer, seria matando a Felina. Então eu realmente fiquei com medo da Felina morrer naquela cena, sabe? Então eu acho que ela foi muito impactante. É, eu também concordo que foi muito impactante mesmo, foi um dos melhores momentos da quinta temporada, que é a transformação da Dora, e eu gostei bastante, e eu gostei muito da roupa nova dela, da armadura nova dela. Você pode chamar de armadura, tem umas partes de armadura, mas a roupa em si, a xirra em si, foi muito legal. Mas as pessoas que ficavam falando, tipo, ah, essa xirra aí tá muito criança, parece um homem, mano, aposto que todo mundo mordeu a língua nessa última temporada, né, porque ela ficou muito linda. Vou sair um pouquinho da quinta temporada e vou jogar lá pra episódio 6 da temporada 3, sabe qual que é? Não de cabeça, sim. É quando a Rainha Ângela acaba se sacrificando. Ah, esse tava. Tava no meu top, mas tava mais pra baixo. Mais pra baixo? Uhum. Eu achei muito legal e teve um impacto muito forte, e eu só fui descobrir meio que depois, talvez, o motivo deles terem deixado a Rainha Ângela morta, vamos dizer assim. Porque, nitidamente, no primeiro final de temporada, da primeira temporada, ela mostra o quanto ela é poderosa, quando ela tá perto da pedra rúnica de lua clara. E ela ia com certeza destoar na invasão do Hordak, tamanho, ela já é um ser evoluído, né, ela é muito forte, ela é decidida, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, ela se sacrificar por todo mundo foi um momento importante, muito triste, e também ela deu a sequência pra gente ver a cintilante mais adulta. Que teve a coroação da cintilante, e ela ficou chata pra caramba, que eu queria dar uns tapas na cara dela, mas foi muito importante, porque toda essa sequência, mãe, filha, a filha que vai crescer, que vai ter que governar, eu gostei muito. E o sacrifício da Ângela, uma pena que ela não voltou no final, mas não foi em vão, eu adorei. Então, inclusive, na verdade, eu acho que esse é um dos motivos pra, tipo, ter deixado pra ele estar depois, esse negócio. Porque quando eu vi o sacrifício, eu achei muito tenso, eu achei muito triste, mas na hora, eu tinha certeza que ela ia voltar em algum momento. Então, tipo, na hora, eu não fui tão afetada, porque eu tava, tipo, ah, não, certeza, gente, é um desenho, no final eles com certeza vão dar um jeito de ela voltar, e eles não deram. Por que será que eles não fizeram com que ela voltasse? Cara, não sei. Eu tenho, assim, minhas teorias, uma delas eu acho que é porque eles queriam passar essa mensagem de que, tipo, era uma morte, não uma morte, mas, tipo, assim, queriam que a gente sentisse... Nem tudo é um final feliz. Sabe? E eu não sei, pode ser que no futuro eu tenha um quadrinho em que eles consigam trazer ela de volta. Eu pensei exatamente nisso. Mas eu acho que é mais isso, eu acho que é mais esse negócio de, tipo, mostrar pra gente que, às vezes, não tem realmente como resolver, que não é só porque é um desenho que tudo vai acabar bem no final, sabe? Sim. Quer dizer, tudo acabou bem, mas, tipo, tudo, tudo, tudo vai acabar bem, sabe? Poderia ser um pouco melhor, né? Até porque, na hora, na hora que ela abraça o Micah, no final, eu achei que a Angela ia aparecer, só que daí depois eu pensei, peraí, não faz sentido, porque o que a Dora fez foi trazer a magia de volta pro mundo, ela não reabriu o portal. Então, a Angela ainda estaria presa entre o portal, tipo, a Dora não mexeu com o portal. Então, realmente, se ela tivesse voltado daquele jeito, teria sido meio... Estranho e mal explicado. É, então, até fez mais sentido ela não voltar, eu acho. Eu não sei se vai estar em um dos seus vídeos teoria, se tiver, corta essa parte, mas você acha que existem mais possibilidades de a gente ver um quadrinho novo, explicando algumas pontas soltas, ou um longa-metragem? Eu acho que quadrinho. Porque eu acho que a Noel, ela é uma pessoa de quadrinhos, tipo, o Chirra foi o único desenho que ela fez, o resto foi tudo quadrinho. Bom, então, esse foi o quarto, não, o terceiro, o quarto, foi o quarto. Então, o quinto que eu quero falar aqui, já que a gente tá falando da Rainha Ângela, eu vou falar da batalha entre a Cintilante e o Maika. Por quê? O Maika, supostamente, era o maior feiticeiro que existia em Eteria. Tipo, a Sombria fala isso, a Rainha Mágica fala isso. Só que a Cintilante, querendo ou não, ela é filha dele com a Rainha da Pedra Rúnica da Luz. Então, assim, ela deveria ser uma personagem muito OP, assim, sabe? Tipo, se ela fosse a protagonista, se ela fosse a protagonista de Chirra, ela batava todo mundo com um ataque. Mas como ela é personagem secundária, ela não mata, entendeu? E aí, todo o arco... O ataque ali dela contra o Maika foi bem OP, vamos combinar, né? Então, mas o que acontece, durante toda a quarta temporada, ela fica lá meio submissa da Sombria, porque a Sombria tá tipo, ah, eu vou te ensinar a fazer magia de verdade, sabe? Só que ela tá fazendo magia de verdade errada, porque ela tá indo pras coisas que a Sombria ensina, que não são muito boas. E aí, por isso que eu acho que também ela não consegue despertar tanto o poder dela na quarta temporada, porque ela sente que ela tá fazendo a coisa errada, querendo ou não, e aí ela fica se segurando um pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela queria aprender mais, e ela não tinha com quem aprender mais. E aí, ela ficou ouvindo por muito tempo que ela era fraca, e que ela não quer chegar aos pés dos pais, e foi aquele momento que ela falou, não, peraí, eu sou sua filha, e eu sou filha da minha mãe, e eu consigo, entendeu? E aí foi o momento que, tipo, ela assumiu isso, e aí ela colocou, e aí ela acabou com ele ali. E eu acho que, que nem eu falei, tipo, é OP, mas faz sentido, porque ela é filha dele e da Rainha Ângela, então ela teria que ter uma combinação dos poderes dos... Ela é tipo o Boruto do rolê, assim, entendeu? Ela tem que ter a combinação dos poderes das duas famílias ali, e ela deveria ser mais forte que eles mesmo. Uma questão rapidinha, dessa parte que você abordou da cintilante, você acha que o fato dela ter os poderes, parte de mãe e pai, além de ela ser excelente com magia, se ela, naquela visão que a Dora tem deles no futuro, que ela tá correndo atrás da felina, querendo pentear o cabelo da felina, ali você acha que ela teria tanto poder quanto a Xirra? Nossa, não sei. É bem viajante, sabe por quê? Ela, quando ela apareceu na... Ela aparece naquela cena, eu não sei se... Eu tive muito essa sensação. Ela aparece naquela cena, ela já é outra cintilante. Ela... Todo mundo chama ela de Rainha na última temporada, mas ali eu tenho a sensação que ela já é, além de Rainha, uma anja, igual a mãe dela, toda poderosa. Aliás, eu jurava que naquela cena ela ia libertar umas azonas, assim, e não aconteceu. Fiquei muito frustrada que isso não aconteceu. Eu pensei isso também. Mas você acha que ela seria, não mais poderosa, tão forte quanto a Dora? Acho. Eu acho que ela conseguiria, tipo, se enfrentar páreo a páreo, digamos assim. Eu não sei se eu deixaria isso como sexto, ou como o décimo, ou o nono, enfim, eu não sei. Mas a gente tá falando de magia e eu fiquei muito chateado quando a Sombria morreu. Mas muito mesmo. Eu não imaginava que eu ia ficar tão chateado, foi muito emocionante aquela parte. A Sombria, ela demonstrou, assim, a série toda, que ela era má, ela só se importava com poder, ela queria ficar mais poderosa e... Era só isso que ela pensava, poder, poder, poder. E naquele momento, ela teve de frente com toda a magia de Etherea reunida. A gente vê até os cabelos dela voltarem a flutuar, né? E ela falou... O que passou pela cabeça dela naquele momento? Que ela falou assim, não, eu vou ter que dar um jeito nessas duas. É que eu acho... Eu não consigo ver tanto... Tipo, eu acho que a Sombria chegou à conclusão de que de qualquer forma ela ia morrer. Entendeu? Eu também penso nisso. Porque se ela não tivesse feito aquilo, a Dora não ia ter conseguido coisar o coração e ela ia morrer de qualquer forma. E aí eu acho que ela falou assim, mano, se eu vou morrer mesmo, que seja fazendo a coisa certa, pra, tipo, pelo menos eu ser lembrada por elas como alguém que no final fez a coisa certa, sabe? E ela fala isso, que ela fazia o que era necessário. Ela deixa isso bem claro. Só que foi um momento e ela fala pra Felina... Ai, foi... Nossa, ela tá até me arrepiando aqui. Aleluia, arrepia. Ela olha pra Felina e fala assim, o meu momento aqui já acabou, mas o seu acabou de começar. Gente, e aí ela explodiu assim... E ela tirou a máscara! Isso, ela tira a máscara e ela deixa de existir na série. E tanto o meu irmão que tava vendo hoje, ele falou, gente, eu achei esse final dela sensacional. E eu gostei muito do impacto, talvez tenha sido tão grande quanto outros grandes acontecimentos da série. Não, ele também tava na minha lista e a única coisa que, assim, eu não considero aquilo uma redenção da sombrinha, eu considero aquilo um sacrifício dela. Porque eu acho que, tipo, pra ser uma redenção de fato, a gente teria que, tipo, ela ter sobrevivido e a gente teria que ter visto se depois daquilo ela ainda ia querer continuar sendo uma pessoa melhor, sabe? Porque eu acho que não é o único ato. Então eu chamo de sacrifício, eu não chamo de redenção. E eu sei que tem muita gente falando, tipo, fala sobre a redenção da sombrinha. Eu tô, tipo, mas não foi uma redenção, ela fez alguma coisa, sabe? E, tipo, eu acho que mais do que isso, tipo, o fato da Dora e a Felina terem visto ela morrendo, sabe? Porque elas podiam... A Felina podia ter saído dali e não ter mostrado as duas... Mas elas viram e, tipo, a Dora cai de joelho chorando, sabe? Porque, querendo ou não, ela foi a mãe delas, entendeu? Ah, eu não acredito que você falou isso. O meu irmão falou exatamente isso. Ela é a única figura materna que elas tiveram a vida toda. Má, muito má. Mas foi a única mãe que elas tiveram. É tipo a mãe da Rapunzel, assim, sabe? Tipo, a relação ali. Então, tipo, se a mãe da Rapunzel morresse na frente dela, ela ia ficar assim também. Muito impactada. Eu acho que foi um momento realmente bem pesado. E falando em sacrifício, eu vou falar meu próximo, que é o sétimo aqui da nossa lista. Que foi o sacrifício da Felina pra tirar a cintilante da nave. Muito menos pelo sacrifício em si e muito mais pela frase dela quando ela fala... A Dora me desculpou por tudo. Porque eu achei muito sensacional aquele momento. Cara, eu tinha acabado de ter o flashback dela falando que ela nunca ia pedir desculpa. E a gente sabe que, tipo, a série inteira a Felina relutou pra admitir os erros dela. E aí foi aquele momento em que ela admitiu. E ela, tipo, ela fez aquilo pra proteger a Dora. Na verdade, ela não tava nem aí pra cintilante. Então, assim, ela ainda meio que fez pôr os motivos errados ali. Mas o fato dela falar me desculpa pra mim... Mano, eu chorei tanto. Eu também tipo, ela não acredita. Ela pediu desculpa mesmo. Tipo, ela falou me desculpa, sabe? E também foi aquela frase que fez a Dora querer voltar lá pra buscar ela depois. Porque eu acho que talvez se ela não tivesse falado aquilo, a Dora teria ficado no meio de tipo, o que que aconteceu? Tipo, oi? E aquilo foi o que fez ela entender que, tipo, não, a Felina tinha mudado, sabe? Bem, você acha que até a quinta temporada a Dora não sentia nada pela Felina? Não, eu acho que ela sentia, sim. Eu acho que desde o baile das princesas, pelo menos, ela já começou a questionar o que ela sentia. Eu acho que a Dora, ela nunca viu a Felina como a única errada na história. Porque a Dora é uma pessoa que ela assume muito a culpa... Eu falando assim, né? Como se eu fosse psicóloga dela. A Dora é uma pessoa que ela assume muito a culpa das coisas pra ela, sabe? Tipo, ela se acha muito responsável por tudo. Parte porque ela foi criada com essa, tipo, com a sombria falando, tipo, ah, você é importante a vida inteira, sabe? E aí ela virou a xia, então, tudo mais. Que aumentou o peso, né? Nas costas dela, ela ser a xia. E aí eu acho que ela tem uma relação com a Felina, de que, tipo, ela se cobra de, tipo, não ter levado a Felina com ela, de não ter conseguido trazer a Felina pro lado do bem. Ela acha que o fato da Felina tá fazendo a maioria das coisas que ela faz é pra provocar ela diretamente. Então, eu acho que a Dora nunca viu como se a Felina fosse a única errada na história. E ela sempre se culpou um pouco pelo tudo que a Felina tava fazendo. Então, eu acho que no final da terceira temporada, quando ela fala, não, chega, é muito mais porque ela precisava falar chega pra Felina do que porque, de fato, ela desistiu da Felina, sabe? Tipo, foi um momento que, tipo, se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir ser a xia e as pessoas não vão conseguir... E a gente não vai conseguir salvar esse mundo, sabe? Mas eu acho que ela nunca quis ter dado aquele chega na Felina. E aí, quando ela ouve a Felina falando me desculpa, é o momento que ela vê que ainda tem esperança e que ainda dá pra trazer a Felina de volta, sabe? Então, foi muito bonito. Foi, eu também concordo. Foi bem bonito. Vai, próximo momento. O oitavo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma lida aqui nos quais eu ainda tenho pra escolher. Bom, então, no oitavo, eu vou escolher a batalha final de Lua Clara, que eu já tinha até mencionado aqui. Aquilo remete muito, assim... Às vezes tá tudo uma droga, mas pode ter uma esperança no final, sabe? Uma luz no fim do túnel. Elas estavam sem alianças, sem princesas, sem ninguém. E a Felina tá zanando muito, a Dora. A Dora tava a ponto de desistir ali, já toda amarrada pelos robôs. Então, as bolinhas de água começam a subir e as demais princesas começam a chegar. A cintilante salva a mãe dela. Eu achei muito legal, porque a união delas fez a força de todas as princesas. E ali, pela primeira vez, eu vi que a Dora, ela era um catalisador de todas as princesas. Então, quando elas estão reunidas, elas ficam muito mais fortes. Além de ter toda essa questão de, ah, vamos estar sempre unidas, que a gente pode realizar grandes feitos. Eu gostei muito do final da primeira temporada. Eu também. Ela é bem empoderadora, assim, né? Tipo, porque elas ficam a temporada inteira querendo... Ah, não, eu vou proteger o meu reino aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí, nesse final, elas percebem que juntas elas são mais fortes. E é uma coisa... A palavra é certa. Sim. Eu gosto bastante de ser aquele final também. Foi uma das coisas... Tipo, eu acho as duas primeiras temporadas de She-Ra relativamente bobinhas, assim. Perto do resto, sabe? Mas eu acho que o final da primeira temporada foi o que eu virei e falei... Não, peraí. Esse é um desenho que eu tenho que prestar atenção, sabe? Tipo, porque eu tava vendo meio, tipo, enquanto eu almoçava, assim, a primeira temporada. E aí, quando eu chego nesse final, foi... Peraí. Esse desenho é muito mais do que eu estava pensando. Bom, em nono lugar, eu finalmente vou falar uma coisa que não é da quinta temporada. Olha só. Eu quero falar... Não exatamente um momento. Eu acho que é um conjunto de momentos. Que é a revelação do passado da Mara. Porque eu acho que foi um momento que foi uma grande reviravolta pra She-Ra. Tipo, colocou em jogo tudo que a gente acreditava sobre She-Ra até então, né? Que a gente via... Ah, os primeiros eram salvadores. E a gente descobriu que os primeiros estavam tentando usar a Etherea esse tempo todo. O momento em que realmente mostrou os flashbacks dela completos... Porque a gente só viu o holograma cortado. Quando mostrou ele completo. E a Adora ficou tipo, peraí. Isso não é uma coisa boa. Tipo, a She-Ra não é uma coisa boa. O que eu estou fazendo com a minha vida? Foi muito bom. E foi assim... Mudou toda a perspectiva da história, assim. E o que eu acho interessante disso tudo também... É que isso não tinha no She-Ra original. Isso foi uma coisa totalmente do reboot. E eu descobri recentemente que nem foi uma ideia da Noel. Foi uma ideia da esposa dela. Porque ela estava fazendo o pitch pra Dreamworks, né? Da história. E ela estava tipo, ah, beleza, mano. Eu fiz aqui essa ideia do reboot de She-Ra. Mas eu acho que precisa ter alguma coisa que torne essa história diferente, sabe? Aí a esposa dela só tipo... Ah, mano. Faz o planeta ser uma arma. E foi assim que a história ficou do jeito que está hoje. E ela deu o maior plot twist praticamente da série, né? Sim. Então eu acho que todo esse arco da Mara aí é um grande momento que vale a pena ser mencionado. E agora você vai falar do último e espero que ele seja bom. Nossa, acho que eu já usei minha cartada do último boa. O último momento que foi a Adora quebrando a espada. Que é o símbolo da She-Ra, né? Aquilo, a espada de poder, as espadas do poder, no caso da Adora é da proteção. Mas as espadas do poder são símbolos dos mestres do universo. E não, ela quebrou a espada. E agora? O que ela vai fazer? Ah, e ela não vai virar a She-Ra? Claro que ela vai virar a She-Ra. Mas é um símbolo muito forte, né? A espada não só tem uma função. Ela tem várias. Ela vai de Deige, escudo, chicote, lança, arco. Não sei. A Adora deve transformar a espada até em cesta de comida, se precisar. E foi um momento libertador. Que ela se desprendeu de tudo. E tem um significado de libertação mesmo. Tudo que tinha de errado na She-Ra, na forma que os primeiros desenharam como eles iam usar o poder da She-Ra, ela quebrou ali. E ela arriscou tudo. Ela arriscou tudo que ela... Os amigos, né? Que ela queria proteger o futuro, talvez, de todo mundo, de Etherea, pra se libertar e tomar o seu próprio rumo. Eu achei o momento também muito legal. E teve consequências muito grandes nela. Tipo, no começo da quinta temporada, a gente vê isso, né? O quanto ela não achava que aquilo ia fazer tanta falta, mas fez muita falta pra ela não ter a She-Ra. Exatamente. Eu acho que até por isso, ela tava travando uma batalha dentro dela. E até por isso, ela demorou tanto tempo pra virar a She-Ra novamente. E uma outra questão, sobre ela estar no estado de She-Ra, conseguir se transformar ou não, é que eu discordo totalmente da fala da Sombria. Ah, sim. E ela tinha que se desprender de todo o sentimento. Muito pelo contrário. Foram esses momentos em que deu força pra que a Dora voltasse mesmo a se centralizar e a ser a She-Ra. Mas aí, você queria fazer uma mencela rosa? Eu também quero fazer uma também. Pera aí, eu vou fazer a minha primeira. Minha mencela rosa vai pro baile das princesas. Porque eu achei o episódio inteiro muito bom. Ele é divertido. Ele é muito, tipo, você se vê nos personagens ali, sabe? Principalmente a cintilante. Eu acho que o que a cintilante passa ali é muito realista. E é o episódio que, tipo, virou o jogo ali na primeira temporada, né? Porque até ali, tava indo tudo bem com as princesas. Aí, eles sequestraram a cintilante aí. Foi que a coisa desandou, assim, mesmo. Quando deu toda a confusão. E tem um momento catradório, tem tudo. Tem aquele episódio perfeito, assim. Tipo, acho que é um dos meus episódios favoritos. Tem vários momentos ali. As Star Sisters aparecem numa homenagem. Que eu fui pesquisar depois. A gente vê Double Trouble também. Já tramando. E outros momentos muito legais. Você vê que, assim, a cintilante e o arqueiro foram feitos um pro outro. Ali naquele momento que ela fica com o cilminho dele. Quer saber onde ele tá. Foi um episódio. E é um episódio que não é carregado. É um episódio que tem uma história. Mas é um episódio que você consegue se divertir assistindo. Sim. Gostei também bastante. E qual é a sua menção rosa? O meu também é um episódio mais leve, assim. Mais relax. Que é o episódio em que eles fazem uma homenagem à She-Ra dos anos 80. Ah, eu imaginei. Que eles estão planejando, né? Como eles atacariam a horda. E o arqueiro faz todo um jogo de tabuleiro. E elas são representadas com os uniformes passados. Eu gostei muito porque foi divertido. Eles não se prenderam assim. Ah, não. Todas as princesas vão ser lindas e maravilhosas. E usar os uniformes apertadinhos. Não. A gente tava vendo a equipe ali se divertindo. É muito bom. E ele fala uma hora. E ele fala uma hora pra perfuma. Ué, mas você tá brincando sem boneco com uma planta. E a planta no tabuleiro. Eu gostei bastante porque você se diverte nesse episódio. E ele não carrega, não pesa. Sobre qualquer outra questão. Ele é simplesmente pra você se divertir. Sim. Acho que é isso, então, né? Nesses momentos. Bom, as pessoas... Se tem algum momento que a gente não comentou aqui. Que as pessoas acham que mereça ser comentado. Deixem aqui nos comentários. Deixem o like também. Se inscrevam. Se inscrevam no Maria D também. Os links vão estar aqui na descrição. E, assim, eu vou demorar pra fazer vídeo de xirra aqui no canal, de novo. Mas no canal dele tem muito vídeo ainda de xirra. Vão lá, assistam tudo. Assistam o que for sair ainda. E é isso. Quer fazer um tchau, uma despedida? Será que eu vou conseguir uma despedida? Vou fazer um bye-bye, assim, ó. Bom, eu gostei muito de gravar com você. Você é muito simpática. Eu espero que o pessoal goste do nosso vídeo bastante. Espero que a gente consiga gravar um pro meu canal também. Também. Eu só tenho a agradecer. Espero que o pessoal esteja gostando muito de xirra. Estejam gostando do seu canal. Do meu. Que a gente possa aí receber o carinho, né? De... Não sei se eu chamaria de fãs. Mas as pessoas que são inscritas. E é isso aí. Até a próxima. E um bye-bye aí pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.